Veja que eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que se eu elevar esse termo ao quadrado e elevar esse termo ao quadrado e somar os dois, eu vou obter, então, esse termo aqui elevado ao quadrado. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos indicar aqui, ó. Isso daqui é um cateto, então vai ser 9 ao quadrado. Mais, isso aqui é outro cateto, essa medida aqui é outro cateto, 12 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a essa medida, que é o maior lado do triângulo, que é chamado de hipotenusa, então é igual a x ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado, 144, igual a x ao quadrado. Agora, somando 81 com 144, nós vamos encontrar 225, igual a x ao quadrado. Agora, você pode pensar, que número você eleva ao quadrado que obtém 225? Então, outra forma de fazer isso é aplicar a operação inversa, que é encontrar a raiz quadrada de 225, que vai ser igual a 15. Então, quer dizer que o valor de x vai ser igual a 15.